Na nossa região, a seca é bem severa e a estiagem dura pelo menos seis meses, maltratando o pequeno produtor e os agricultores que dependem das chuvas para as suas produções. A gente procura um quiabo, um machicho, um milho, uma coisa. E no verão, só pode contar essas coisinhas pequenas, que não tem aonde agua, marrava, tudo seco. A gente pode tirar a água dos nossos poços, a gente bebe para aguar um meio monte de verdura. Aí seca o poço, aí a gente vai beber de onde? Aí fica mais ruim, não fica não. Durante esse período de estiagem, qualquer pequena faísca pode se transformar em um verdadeiro incêndio. Quem perde com isso são os animais e os pequenos produtores, que têm que se desdobrar em mil para tentar amenizar os prejuízos causados pelo fogo. A gente cria um bicho, que acaba o parque, né? E aí o cara fica com fome. Quando a gente vê a fumaça para ir para lá, não tem mais jeito, né? O que é queimar tudo. O que passa a gente, a gente joga uma baga de cigarro aí dentro, um caminha aí, quando tem um pé de arame feito aí, aí leva tudo, queima tudo. A pele de seca fica mais difícil, fica muito difícil demais. Não dá para fazer quase nada. A pele de seca fica muito precária demais para tirar o sensor, tentar uma coisa assim, fica muito difícil demais. usar a suja de baixo demais. Tem desde que seca, tem desde que não seca, mas fica muito baixo. Tem que beber, o peixe acaba logo também, né? O peixe pega um peixinho para fazer o ramo. Ainda estamos no mês de agosto e o período de estiagem só está começando. A esperança dos pequenos produtores e dos agricultores é que as chuvas possam chegar logo, para que eles possam voltar a ter suas vidas normais. A esperança dos pequenos produtores e 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 dos pequenos produtores.